Bom, depois de 80 dias em greve, o Instituto Federal de Santa Catarina vai voltar a oferecer todas as atividades. A decisão foi tomada ontem em uma assembleia. É, do dia 13 de julho pra cá, quando começou o movimento, a mobilização, gradativamente alguns campos voltaram às atividades, mas em seis deles ainda continuavam impasses sobre a reitoria e o sindicato dos servidores, entre as duas partes que não chegavam ao acordo, não tinha jeito, a gente vinha acompanhando e mostrando aqui no Bom Dia. Pra saber mais detalhes, principalmente de como fica agora a reposição dessas aulas, né? Acho que é o que interessa nesse momento, a decisão de voltar ao trabalho e a recuperação, a reposição das aulas perdidas. Como é que fica tudo isso, hein, Mayara? Conta pra gente. Então, Faraco, a assembleia realizada ontem à tarde definiu que cada campus vai organizar a retomada do calendário acadêmico e que os servidores voltam ao trabalho hoje. E eu volto a conversar aqui com a reitora do IFS, que é a professora Maria Clara Schneider, pra trazer mais informações sobre essa retomada, né? Como que os alunos podem buscar mais informações sobre o retorno das aulas em cada campus? Nós fazemos a divulgação toda pela internet e também podem buscar em cada um, né, cada campus, o campus onde ele tem aula. Nós temos já alguns campos que marcaram o retorno, já iniciaram, inclusive. Aqui no campus Florianópolis o retorno às aulas é amanhã, dia 1º, e no máximo até dia 5, que é segunda-feira, todos os campos retornam às atividades, né? Então, o prazo máximo pra que as aulas voltem em todos os campos aqui do estado é até segunda-feira? É que a gente não estabeleceu um prazo, mas cada campus está retomando isso o mais rápido possível. O que nós sabemos hoje das decisões que são tomadas nos colegiados dos campos é que o máximo da data é o dia 5. A maioria já está encaminhada, né, está encaminhada essa semana e, no caso, o dia 5. E vai ser possível recuperar aí quase três meses de paralisação, quase três meses de greve até o final do ano? Como que vai ser feita essa reposição? É, a reposição do calendário é complexa, porque nós paramos em atividades, em aulas, dois meses, exatamente, né? O que é o tempo mais difícil, porque as aulas iniciariam dia 29 de julho e ontem terminou a greve 29 de setembro. Então, esses dois meses de atividades letivas vão ser todos repostos. A gente quer deixar sempre os alunos com esse recado, com essa tranquilidade, que o nosso compromisso é pela reposição dos dias letivos, da carga horária dos cursos e dos conteúdos, né? É claro que isso vai exigir um sacrifício, a gente sabe disso. Não conseguimos terminar o semestre esse ano, a gente vai ter que trabalhar o ano que vem com a reposição. Isso, nós já fizemos todos os estudos possíveis. Vamos ter que ter atividades aos sábados para contar o dia letivo e para também organizar essa reposição, de modo que ela não se estenda muito, né? Tanto tempo que isso também traz prejuízo para os nossos estudantes. Mas destacando de que essa reposição, esse calendário acadêmico vai ser tratado também com os alunos, né? Nós temos algumas diretrizes estabelecidas. Ontem assinamos, inclusive com o sindicato, esse acordo para que essa reposição seja trabalhada. Muito obrigada, Ritora, pelas informações. Então, os alunos devem ficar atentos, já que cada campus vai trazer aí, vai organizar o seu calendário. Faraco e Sônia.